Ó, viu? Ó, ó. Ó, bebê. Não. Você fez cocô? Não. Você fez cocô? Você fez cocô? Você fez cocô? Você fez cocô? Não. Você fez cocô? Torta, torta. Então é isso, amor. Você fez cocô? Fez. Fez, né? Isso aí, com a água pra você ir, ok? Que a irmã trouxe pra você. Então fala, fiz. Viu. Fiz. Viu. Viu. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, você ganha. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui de novo. Como é que você fez? Óbvio. Óbvio.